E não tocar no meu cello E pode tocar e tocar e não mexe no meu cello E quando é assim que tu ajuda E pode ser o meu pai ligar E doze treze E pode ser a tua mãe ligar E pode ser uma bolada que pode falhar E pode ser o DJ pai a me ligar pra noite E por que tu mexes no meu cello Fazes tudo pra me atacar Já pedi pra parar Mas você não quer escutar Eu não vou te sentir mais Não, não Já pensei de picar E não tocar no meu cello 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 E pode tocar e tocar e não E não mexe no meu cello 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 Ok 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 Mesmo que seja meu boss é petuga Quando liga só quero ouvir minha voz Não há desculpa Por isso love não pergunta Só não mexe no meu cello Por mais que toque mais que uma vez Amores e amores Celulares já parto É relação mas é bom Um pouco de privacidade Pior se comenta como és capaz de zangar E se me ligar e se ouvires Por favor liga mais Dizes que só queres ver um pouco de insta É assim que esses parceiros dois se lixam Quer dizer pra não mexer Se tem que andar a pôr o pinto Password e ainda face Se recordiste E tu mexes meu celular Fazes tudo pra me atacar Já pedi pra parar Mas você não quer escutar Eu não vou desistir mais Não, não Já cansei de ti E não tocar no meu cello Ah ue Toque toque a de toque a de maju Não mexe no meu cello Unem mas sim e danço E não tocar no meu cello Toque toque a de toque a de maju Não mexe no meu cello E unem mas sim e danço Deixa-me, a lei chawana, este sale é meu e aquele é teu Nime, deixa-me, a lei chawana, nico pega chawana, nico pega chawana Nime, deixa-me, a lei chawana, este sale é meu e aquele é teu Nime, deixa-me, a lei chawana, nico pega chawana, nico pega chawana Aonde te vai? Nome, nela, me, tu, Nernanda, sim, mas até bateu aqui uma gataína E meu telefone aí E não tocar no meu ceno Não mexe no meu ceno E não tocar no meu ceno É, a lei chawana, nico pega 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 chaw E aí